Qual é o papel da gestão empresarial do ERP na transformação digital? Bom, o ERP, o que a gente chama em muitos casos o back-office, ele é a parte fundamental, são os fundamentos da informação que uma companhia tem. Então, você gerir bem essa informação, saber toda a parte de faturamento, inventário, cash flow, manter essa base correta e atualizada, ela é muito importante para qualquer coisa que você constrói em cima. São muitos dados que a empresa tem, que a gente chama dos dados operacionais. Se eles não estivessem bem estruturados, bem coordenados, tudo que você fizer em cima disso, toda a inovação que você for trazer, vai estar em cima de dados eventualmente incorretos ou duplicados, ou com uma grande necessidade de trabalho manual para você tirar a assertividade desses dados. Então, o ERP, ele é a base, não é o fim em si, não é a única coisa que a companhia hoje pode sobreviver, mas ele garante a robustez dos negócios e a confiança e também a toda a parte de compliance das informações para você fazer qualquer coisa em cima disso da transformação digital. Como que se vence o legado com o ERP? É complexo? É difícil de usar? Bom, a gente vence mostrando que é possível, mas a melhor forma que a gente encontrou de falar que agora é muito mais simples, que as nossas próprias implementações da SAP em qualquer segmento estão muito mais curtos, mais fáceis e muito mais parametrizáveis é através de casos de clientes. A gente não consegue achar outra forma. A gente pode vir aqui falar, explicar, até demonstrar, mas são em eventos, um evento como a gente está hoje tendo com o time de Business One, mostrando empresas de todos os tamanhos, empresas da saúde que estão começando, startups, empresas que estão há muito tempo no setor de alimentação ou no segmento de esportes, que estão falando sim é possível, é rápido e traz os benefícios que eu imaginava trazer como que tange a governança, compliance, segurança. Então a melhor forma é realmente mostrando e fazendo através dos nossos casos de sucesso, porque os nossos clientes são muito generosos em compartilhar essas histórias em conjunto. Você, ao final das contas, disse que a transformação digital não acontece sem as pessoas. Por quê? Bom, as pessoas são fundamentais. Eu estou em tecnologia há muito tempo, mas o que faz a diferença de verdade são as pessoas. São as pessoas que estão liderando a companhia, que estão dando direcionamento e vendo que tecnologia é importante. A tecnologia é um habilitador de qualquer transformação. São também as pessoas que estão dentro da empresa, que estão impulsionando essa transformação, trazendo e pensando novos modelos de negócio. São as nossas pessoas, o nosso time da SAP, que estão promovendo diariamente com muita paixão o que a tecnologia pode fazer e transformar a sociedade e os países. E são nossos parceiros, o ecossistema. Então é uma junção de talentos que se juntam para entender um problema, identificar esse problema que quer ser resolvido, e a tecnologia sendo somente um habilitador. Então tem um papel fundamental. Se você não tem boas pessoas, com boas competências, olhando a necessidade de negócios, a tecnologia em si não resolve nada. Então é por isso que as pessoas fazem sim uma grande diferença na transformação digital. O Brasil está avançado na transformação digital? O Brasil tem avançado muito na transformação digital. Principalmente nos últimos um, dois anos, eu acho que as empresas perceberam que tecnologia não é uma área, não é um setor, mas é parte estratégica de qualquer companhia, de qualquer negócio. Então com isso se acelerou muito projetos focados na transformação digital, impactar os diferentes negócios. Se percebeu que a tecnologia também ajuda a trazer novos modelos de negócio. Muitas coisas que a gente vê hoje acontecer de uma forma muito natural, a forma que você pede um carro, a forma que você pede comida, a forma que você gere dados, tudo isso é possível porque a tecnologia está disponível. Então o mais importante é fazer uso de todas as tecnologias emergentes, exponenciais que estão disponíveis. Então o Brasil está acelerando muito, ainda tem um largo caminho de possibilidades no Brasil e também no mundo, porque a tecnologia já está disponível. Como fazer uso e trazer benefícios de negócios, essa é a nossa jornada. A gente vai seguir incessantemente mostrando o que é capaz e como a gente vai impactar o futuro desse país.